O programa Canção Nova Sertaneja veio até o Aras Lagoinha. Quer saber o que a gente veio fazer aqui? Uma boa prosa com a proprietária aqui do Aras, a Dona Marisa, também com o Frei Alexandre, para falar sobre São Francisco de Assis e cantando pra gente com a sua linda voz, Adriana Gil. É neste domingo, às 5 da tarde, você não pode perder.